Conheço as estradas Já tive meus dias de fome, meus dias de dor Já fui amado tantas vezes, já morri de amor Ganhei mais do que precisava, mas depois perdi Perdi amigos no caminho, mas sobrevivi A minha estrada sempre foi a mesmo que tracei E desde cedo a coragem é a minha lei A vida é uma escola e eu tô aqui para aprender Ninguém escapa da lição que tem que resolver Conheço os olhos de um amigo em qualquer lugar Eu reconheço a falsidade só de ouvir falar Eu posso ser chamado de mocinho ou vilão Ninguém abala minha fé e nem meu coração Gastei meus sonhos procurando o que era ser feliz Depois de que a felicidade era o que eu sempre fiz Tem muita pedra no caminho para atravessar Mas eu aprendo todo dia, ainda chego lá Aê, 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 aê A vida é uma escola e eu tô aqui para aprender Aê, 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 aê Ninguém escapa da lição que tem que resolver Ninguém escapa da lição que tem que resolver